O projeto Repórter do Futuro realizou a sétima aula do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se, Repórter. Parlamentares, especialistas em resíduos sólidos e futuros jornalistas discutiram questões relacionadas ao meio ambiente. A destinação dos resíduos sólidos foi uma das principais questões discutidas durante a aula, uma espécie de conferência de imprensa. José Valverde Filho, responsável técnico na formulação da lei de resíduos sólidos no país, falou sobre o tema. Segundo ele, só em 2010 foram produzidos 60 milhões de resíduos e apenas 54% foram encaminhados corretamente para aterros sanitários. Para você ter ideia, nós tivemos no Congresso Nacional esse tema sendo discutido por 20 anos. Então, recentemente, a legislação entrou em vigor e agora nós temos que caminhar para o modelo que nós optamos. Nós temos que reconhecer aquilo que a sociedade já faz, aquilo que os governos já fazem, aquilo que o setor empresarial já faz na questão da redução dos resíduos sólidos, da boa gestão. Mas é uma pauta desafiadora e nós vamos precisar muito de jovens profissionais capacitados para tratarem esse tema. Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil perde anualmente cerca de 8 milhões de reais por não reciclar todo o lixo. A política de resíduos sólidos ainda é nova no país, mas precisa ser discutida e divulgada para que a população entenda seu funcionamento e como ela pode contribuir com a preservação ambiental. Os futuros jornalistas tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre o tema. Ao decorrer do curso, eu percebi que todas as aulas se encaixam. Todos os problemas de São Paulo, um está sempre muito ligado com o outro, transporte, infraestrutura, a questão do lixo. Aqui eu consigo ter uma visão mais ampla. Quando falo de lixo, não só na questão do copinho. Ah, preciso reciclar um copo de plástico. O universo é muito além disso. Então, nesse curso, a gente consegue aprofundar mais nos assuntos e não ficar só no superficial, que muitas vezes é o que a faculdade ensina. Até por 4 anos não é muito tempo. Depois de cada aula, os estudantes têm 4 dias para elaborar uma reportagem sobre o tema. Estou crescendo muito, né? Porque tem coisa que o professor fala e eu já presenciei na prática, não tenho aquela teoria primeiro. Então, legal, eu cresço bastante com a vivência mesmo. Às vezes só o livro não ajuda, né? Você tem que vivenciar aquilo para entender direito.